Falar do Asa em 2018 gera sempre aquela sensação de incógnita. O Asa aqui no ano passado foi rebaixado para a Série D e veio para 2018 apostando na política do boi barato. O que é que isso significa? Que o time vai tentar contratar jogadores para formar um elenco competitivo, tudo isso com baixo custo. É claro que existe também nos bastidores a dúvida por conta da sua diretoria. O presidente Nelson Filho ameaçando entregar o cargo, empresários querendo assumir, empresários influentes inclusive da cidade de Arabiraca, acham muito interessante essa conjectura do Asa para a disputa das competições. E a figura de um presidente acaba sendo também uma figura que geralmente causa impacto no elenco. O Nelson Filho conseguiu fazer um trabalho consistente no Asa, mas não teve o poder financeiro para fazer o Asa brigar por título nas grandes competições que disputou. E acabou amargando o rebaixamento em 2017. Esta situação em 2018 tem que ser diferente, é um ano da redenção. Apesar de todas essas mudanças que começam a ser ensaiadas nos bastidores do Asa, isso eu acredito que não interfere na montagem de um time, de um time competitivo, e que precisa ser abraçado novamente pela cidade de Arabiraca para a disputa no Campeonato Alagoano. O Asa sempre foi de 2000 para cá um time competitivo, mas perdeu um pouco dessa essência de guerra, de guerreiro, de time realmente muito difícil de ser batido em seus domínios, diante dessas mudanças que vêm ocupando aí o espaço nos noticiários que estão sendo executados aí através do seu comando executivo. Isso acaba sendo um processo que o torcedor do Asa precisa pelo menos trabalhar, trabalhar junto com essa diretoria para que o time possa fazer um papel bonito na disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Alagoano e da Série D do Campeonato Brasileiro. Se bem que na Série D é um processo também que o torcedor do Asa já sabe que a equipe precisará de investimento e não apenas ficar com esse time que vai começar a temporada para a disputa da competição. Eu espero que o Asa consiga sair da Série D e volte para a Série C para ser aquele velho Asa que todos nós estamos acostumados a ver nos últimos 17 anos, uma equipe que sempre brigou por títulos e que representou muito bem o nosso estado nas competições.